É, ó, ai, papai deu beijo, é, ó, ai, papai deu mais beijo, hein, ó, ai, papai deu beijo, conversa mais, papai, conversa, papai, conversa, é, é, ó, que coitoso, hein, onde você vai hoje? Hã? O que vai fazer hoje? O que você vai fazer? Pai, hein, hein, pica com o meu pai de palada, tá beconha, é, tá beconha, é, muito bem, e que mais você vai fazer? Hã? 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 H Ai papai que deu beijo Papai vai dar um outro beijo Papai vai dar um outro beijo Papai vai beijar de novo Papai vai beijar Ai papai vai dar um outro beijo Dá um beijão Manda beijo papai Fica toda empolgada Fica toda empolgada Oh Silé Banda beijo Silé Que beijo Silé Ai É Que beijo Que filé fedido Né Lindinho você É Você é lindinho Você é linda É Conversa mais com papai É Conversa mais Conversa É Ai que que tá doendo É É Conversa papai Conversa 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 Tipo Conversa Conversa Obrigado.